Olha o que tá aí no chão, aí, mano. Baixa a boca do balão, aí, ó. Baixa a boca. Saia de São Paulo, tá? Tá com a cojinha um pouco. Tá com o bem. Pega a boca. Para, para. Vai, rápido, Felipe. Não, não, não. Não, 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 não. Vai! Abre o porco também. Abre o porco. Não! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Entendi. Tranquilo, depois o Fabio pode me passar o rádio então. Beleza então. Saiu aqui. Alô? 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 Alô?